Bem galera louca do vlog olímpico, agora eu também virei um zebra. Zebras viraram uma febre aqui em Londres, invadiram tudo e eu também virei um zebra. E a minha família tá aqui! Chega aí! Olha o zebra! Zebra, zebra, zebra! Zebra, 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 zebrasil, brasil, 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 brasil! UAAA! Eu tava vendo aqui que vocês também sabem dançar uma dança da Nova Zelândia. Que dança é essa? É mais conhecido como dança das zebras. TACA TAC 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 nered? YAAAARGH essentially! E é isso aí galera, é a vingança das zebras parte 2, e vocês só vêem aqui junto com a gente no vlog. Bem people, eu estou aqui em frente ao palácio de Buckhham. Casa da rainha, casa da princesa, do príncipe, das fadas e também de todos esses seres misteriosos que moram por aqui. Cinderela já morou por aqui, também já moram Branca de Neve mas agora não estão aqui. Hoje a gente veio ver a tradicional troca de guarda, mas ela não ocorreu. Ela ocorre aos domingos, mas hoje, devido ao tumulto, não rolou. Por isso outro dia a gente volta. Esse programa da troca de guarda é uma coisa que você tem que fazer se você vier aqui em Londres. Não pode deixar isso de fora. Comunidade! Alô, comunidade! A hora é essa! A hora é essa! Vamos, povão! Vamos, povão! Agora os gringos estão mandando alô pra vocês aí. Isso fez tanto sucesso que agora a gente está fazendo a versão comunidade. É isso mesmo, eles estão mandando alô só pro Morrão, só pra favela, direto aqui. Olá, morro de macaco! Olá, morro de macaco! Alô, torrano! Alô, boial! Alô, canta calo! Morro da formiga! Alô! Alô! Alô, cidade de Chile! Alô, salgueiro! Alô, complexo da Maria! Um saludo especial à comunidade falha! Oi, colombiana! Sabe falar como é Shakira? É? Vamos! Shakira! Uh! Uh! Shakira! Uh! Mostra do tempo é assim, assim. Muito fácil! É muito simples! Um, 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 um! Corre, com os braços! Ok! Ok! Priscila, rainha do deserto! Olá! 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 E ela, uma legítima italiana! E você, meu irmão, como é que você arranjou essa italiana pra vir pra cá? Ah, eu tô namorando com ela há anos já, eu tô morando na Itália há mais de 10 anos, aí a gente resolveu fazer uma volta aqui, ver os Jogos Olímpicos. Sai para a dança de la zebra? Eu não sei. Gente, dão uma força aqui! Um, dois, três e... Zebra! 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 Tchau, tchau.